Duvido fazer 2 mil reais em pizza pra doar na rua? Mas 2 mil vai dar? Então bora naqueles piques no dia a dia E pra começar por 37 reais vou comprar 10 quilos de farinha E misturar por 34 com fermento, mais açúcar e sal Agora por 41 reais vou misturar um xablau de azeite Que tá mais pra ouro líquido junto com água E na moral, eu nunca malhei tanto quanto sovando essa massa por 30 minutos Depois vamos deixar descansando por 4 horas, dividir e abrir no rolo Agora por 84 reais vem tomate pelado italiano E por 469, 12 quilos de mozzarella Aí por 222 vem 2 quilos de provolone Por 37 vem 4 quilos de tomate E por 345, 2 quilos de gorgonzola E pra perfumar a pizza vou tacar orégano por cima E por 12 reais, 3 maços de manjericão Agora por 329 vem 2 quilos de parmesão faixa azul Com um pouquinho de ouro líquido por cima E vai direto pro meu foro de pizza da Dinox E tá aí a marguerita turbinada aos 4 queijos Que pra mantê-la quentinha por 58 reais Vem 50 caixas de pizza E pra fazer a alegria da galera Por 289 vem 100 latas de coquinha E por 426, 100 barras de chocolate Partiu e entupi dois carros de pizza E foi só na um pouco que já encontramos gente Que não tinha o que comer na janta E como hoje é o dia da mulher Nada mais justo que as damas serem as primeiras na fila Eu só tenho gratidão Beijão a todas as mulheres E a grande mulher de lá E a verdade é que sempre é gratificante Ver o brilho na olhar de todo mundo Quando percebe que nesse dia vai comer algo feito com muito amor E eu falo e repito Pode até parecer clichê Mas isso aqui só é possível Graças ao seu engajamento nas nossas redes sociais E como prova disso Por isso, junto hoje servimos 50 pizzas Alimentando mais de 100 pessoas Gastando apenas R$ 2.027 Olha a caixinha de novo Opa